A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus convoca e reúne no amor Faz enxergar o que o povo não vê Revela ao pobre seu grande valor Garante a vida a todo o que quer Este é o reino chegando, a aurora Nascendo e a ponte jogando Jesus está vivo no meio de nós O povo simples encontra em Jesus Uma resposta que vem confirmar O que é de Deus, o que é bom, o que é luz E um tempo novo que vai começar Este é o reino chegando, a aurora Nascendo e a ponte jogando